Logo cedo, a movimentação nos cemitérios de Pato Branco era grande no dia de finados. Na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, a Santa Missa abriu a programação religiosa do dia às sete horas da manhã. Às nove horas, por causa da chuva, a Santa Missa foi celebrada na Capela São Francisco de Assis, no bairro Bortote. Frei Evandro presidiu a Santa Missa e disse que a transferência para a Igreja foi uma alternativa encontrada para não deixar de realizar a celebração tão importante. E esse dia que a Igreja nos abre fazer a memória dos nossos entes queridos é um dia muito especial. Poder fazer memória, poder lembrá-los, poder tirar um dia de oração para eles, agradecer a eles. É um momento muito especial a gente poder estar fazendo esse gesto, né? O feriado de finados foi marcado por sol entre nuvens, nublado, na verdade, mais para nublado e chuvas que ocorreram em vários momentos do dia. O que dificultou um pouquinho o acesso da população aos cemitérios de Pato Branco, mas não impossibilitou. A gente percebe, muita gente veio para cá, as estruturas montadas nos cemitérios ajudaram muito a comunidade a se proteger nos momentos de chuva. E a administração dos cemitérios estima que o número de visitantes no sábado foi de mais de 10 mil pessoas nos cemitérios de nosso município. As missas, em homenagem à memória dos falecidos, registraram grande participação. Para os católicos, um dia especial de recordar e agradecer a história de vida de seus entes queridos que já partiram. A gente ora por aqueles que partiram, os santos queridos que a gente ama muito e que sentem muita saudade também, não é? E é isso assim. Eu vejo que é um dia assim de muita oração por aqueles que partiram. A prefeitura monitorou a movimentação dos três cemitérios de Pato Branco que registraram grande movimentação durante todo o dia. Apesar do tempo com a chuva aí, a gente se preveniu, ponhou as tendas, o pessoal está vindo desde cedo, o pessoal tudo tranquilo, fazendo a sua homenagem aos entes queridos nos três cemitérios. Então, acredito que está tudo dentro do que a gente planejou, o pessoal com calma, tudo fazendo sua visita. E aí E aí Obrigado.